Música Veio do céu uma luz tão brilhante Era o sinal de um novo amanhecer Os seres do espaço nos trouxeram bastante Pra vida melhorar sem nada perder A boa saúde, ó que maravilha Sem guerra, o rancor, só a harmonia O ar tá limpo a terra em festa Não há mais poluição, o dor que nos afeta Finalmente nosso planeta respira Vento da esperança que nunca se retira O calor do sol é amigo, não mais inimigo O futuro floresce sem sombra de perigo É o forró da galáxia que vem nos guiar Caminho de paz do amor sem cessar Tecnologia que avança faz crescer o satê A longa vida que brilha sem mais sofrer Avançamos juntos seres da luz Moral elevada que nos conduz Cantamos alegres, lançamos a vida Com alegria no peito, alma querida Por entre estrelas nosso destino Ó terra querida e paz é divino É festa da vida, celebração sem igual Com forró de amor no futuro imortal É o forró da galáxia que vem nos guiar Caminho de paz do amor sem cessar Tecnologia que avança faz crescer o saber A longa vida que brilha sem mais sofrer É o forró da galáxia que vem nos guiar Caminho de paz do amor sem cessar Tecnologia que avança faz crescer o saber A longa vida que brilha sem mais sofrer É o forró da galáxia que vem nos guiar